Bolas posicionadas, a hora é agora, vamos começar? Valendo! Globo carregado embaralhando 60 bolas numeradas de 0 a 1 a 60. Sorteio da Mega Sena, primeiro número na tela, bola marrom 44, marrom 44. Bola verde, número 43, verde 43, foram sorteados os dois números, faltam 4. Bola azul, número 25, azul 25. Este é o concurso de número 2302 da Mega Sena. Mais uma bola na tela, cinza 18, bola cinza número 18. Este prêmio pode sair para você hoje, mais de 43 milhões na faixa principal da Mega Sena. Bola preta, número 27, preta 27, falta pouco, muito pouco, apenas um número. Vamos chamar, bola amarela, número 22, amarela 22. Vamos confirmar as seis dezenas sorteadas na Mega Sena. 44, 43, 25, 18, 27 e 22. Auditoras, confirmam os números sorteados na Mega Sena? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte bateu aí. Logo após a apuração, é só acessar a página da Caixa na internet para saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado.